Olá, Jardim 2! Vamos lá, dia 24 do 11! Vamos lá, Jardim 2! Vamos lá, Jardim 2! Quando ele lhe dura a pele, ao eu Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver a entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Isso, essa música do Leãozinho, gostaram? Bonitinha, né? Então, agora vamos para as atividades Vamos começar com natureza Falando sobre os dias e as noites A Terra, ela faz dois movimentos Muito importante, ela gira em torno do sol e gira em torno de si mesma Como se fosse um peão Quando a área do planeta está iluminada pelo sol, chamamos de dia E quando a área do planeta não está iluminada pelo sol, chamamos de noite Vamos falar agora, algumas coisas que realizamos durante o dia Desculpa, o que vocês fazem durante o dia? Olha, tem duas coisas que eu tenho certeza que vocês fazem durante o dia, que é estudar e brincar Não é verdade? E agora, o que vocês fazem durante o dia? E agora, o que vocês fazem durante a noite? Vou falar mais duas coisinhas Vocês assistem televisão, vocês dormem, não é verdade? Descansam, né? Durante o período noturno Então, muito legal Agora, vamos de linguagem Palavras com S Palavras com S, vamos lá? Vamos aprender a ler algumas palavras com S Vamos lá A, ZA A, S com A, ZA A, ZA Próxima PESOURA P com E, PÉ S com O, ZÓ U E o R com A, RÁ PESOURA VASO V com A, VÁ S com O, ZÓ VASO ROSA R com O, RÓ S com A, ZÁ ROSA VISITA V com I, VI S com I, S com I, ZI E o T com A, TÁ VISITA MESA M com E, MÉ S com A, ZÁ MESA CASACO C com A, CÁ S com A, ZÁ E o C com O, CO CASACO Então, essas foram algumas palavrinhas com a letra S Agora, nós vamos falar de atividades de caligrafia que é da família do H Vamos recordar, Sérgio, em 2? H com A, A H com E, E H com I, I H com O, O E H com U, U H com U